18 minutos de intervalo, vamos para a segunda série. Esse exercício de posterior de coxa é o mais seguro, é o top 1 de segurança para você começar a fazer. Aí a gente vai colocando a medida das semanas, mesa flexora, stiff, tá? Então, muita calma, que primeiro a gente vai criar uma estrutura bacana no corpo, para depois aumentar o grau de dificuldade dos exercícios. Vamos lá, mais um.